O último passo para Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada. O último passo para Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada. O último passo para Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada. O último passo para Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada. Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada. O último passo para Vitor Augusto Borsato de Santos, CTG, última atropiada.